Fala galera aqui é o Cassie, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Tutorais E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como está construindo essa maquinazinha Que pode estar ajudando muito no seu survival Porque basicamente ela transforma pó de concreto em bloco de concreto Porque o concreto você faz assim ó Você bota o pó dele que você grafita, uma água do lado e depois quebra ele porque ele vai transformar neste bloco Só que isso é um processo muito demorado e muito pouco eficiente Então pra isso eu resolvi essa máquina aqui pra vocês Ela também é muito barata, custa apenas esse material pra ser feita Consegue converter isso tudo de concreto a cada 5 minutos Então caso esteja interessado, bora pro vídeo Então galera vamos começar aqui né O primeiro passo é você botar um baúzinho que é onde vai obviamente os seus itens Aí atrás deste baú você bota um hopper Atrás deste hopper bota um bloco apenas de apoio E em cima pode estar botando uma hobzinha Que justamente um bloco demora um pouco mais de tempo pra ser quebrado Porque pode estar ajudando você em certos casos Aí você vem do lado esquerdo do baú Bota um bloco já, um bloco só pra capô Você pode estar retirando depois E em cima deste bloco você bota um drop Aí você vem aqui atrás do drop Como você vai estar utilizando observadores Você bota um deste jeito Apontado com esse olhinho pra cá Um apontado com o olhinho pra esse lado Que vai ser o lado basicamente pra trás Um apontado pra cima E um apontado pro lado do drop Aí depois é só botar um bloquinho de concreto Ou qualquer outro bloco que transmita energia de redstone Apenas pra poder energizar este drop Do lado direito do baú vai ser um pouquinho mais simples essa parede Vai apenas contar com 3 blocos desse jeito E mais 3 blocos pra cá Ou seja, uma parede de 3 de altura por 3 de comprimento Bem simples né Em cima do bisdinho também bota algum bloco Aqui a gente vai estar botando água O que não pode vazar pra não ficar jogando você pra fora né Então obviamente você bota uma placa aqui Pra você poder ver aqui Que senão você não consegue quebrar os blocos Em cima dessa placa bote um bloco Aí nesse buraquinho que sobrou Você pode estar botando uma água Seja usando gelo ou balde Isso é um pouquinho mais simples né Então gente, sua farm está 100% finalizada E pra você pôr ela pra funcionar é muito simples ó Você pega um pouquinho de pó de concreto Pode pegar um 16 Bota aqui na sua mão esquerda Enche aqui com bloco de pó de concreto Pode também estar Eita velho Pode também estar colocando um funil Ou algumas outras coisas Baús, essas coisas pra poder aumentar o estoque de Pós de concreto Você vai poder estar estocando Mas beleza Basicamente você vem aqui Neste bloco mais ou menos Clica com o botão esquerdo E agora com o botão direito Ou seja, vai ficar colocando e quebrando Automaticamente pra vocês Com vários blocos de pó de concreto Quebrando e colocando automaticamente Claro que você tem que ficar segurando Porém, você pode estar sim Estar colocando elásticos no seu mouse Pra poder estar fazendo um jeito 100% a ficar O que vai ser muito bom Mas lembre-se Fica num lugar fechado Que você não vai ficar escuro Vai vir um creepy boom Você morre É verdade Mas basicamente gente Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero muito que eu tenha ajudado vocês E caso você tenha sido ajudado né Já deixa o like Se inscreve no canal E compartilhe com mais alguém Pra esse canal Poder voltar a crescer Então muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau